No âmbito do sétimo aniversário da Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde, foi lançada esta manhã na praia a plataforma web Sabidireto, um instrumento que permite aos atletas saberem que medicamentos devem ou não usar antes ou durante as competições. A cerimónia foi presidida pelo ministro adjunto do Primeiro-Ministro para Juventude e Desporto, Carlos Monteiro. Para Carlos Monteiro, que presidiu a cerimónia do lançamento da nova plataforma online Sabidireto, a Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde é ainda criança. A ONAD-CV conseguiu muitos ganhos nos seus sete anos de criação, mas continua a precisar de se fortalecer e ganhar mais robustez para continuar a sua missão em prol do desporto e da saúde. A ONAD-CV veio trazer mais ética e transparência para o desporto, assegurar que o desporto em Cabo Verde seja livre da dopagem, impulsionando ativamente a licitude, a igualdade e a saúde nas competições, disseminando ao mesmo tempo a ética e os valores do jogo limpo em todas as manifestações desportivas. Para o cumprimento da sua missão, cinco eixos principais orientam a missão da ONAD-CV, começando por sensibilizar e educar. É importante destacar que, antes de punir, é preciso educar. Neste sentido, a ONAD-CV sempre acreditou no valor fundamental da educação. A nossa luta diária de assegurar um ambiente competitivo justo e saudável foi e continua sendo alicerçada na prevenção. Na prevenção, através da educação baseada nos valores. Investimos recursos significativos em programas educacionais abrangentes nos atletas sénior, nos jovens atletas, nos alunos do décimo ou décimo segundo ano, nos membros da comunidade esportiva, sobre a importância da integridade no desporto, as normas da antedopagem, o perigo da dopagem e as suas consequências para a saúde do atleta. Nos primeiros sete anos, a Organização Nacional contou com o apoio de parceiros locais e internacionais, entre eles a Autoridade Antidopagem de Portugal, convidado especial da ONAD-CV, no seu sétimo aniversário à Antidopagem Nacional, aproveitou para homenagear parceiros nacionais. A criação da Comissão de Atletas e do Passaporte Biológico são alguns dos muitos ganhos conseguidos pela ONAD-CV, mas é hora de olhar para o futuro. Para Emanuel Passos, urge alteração ao regime jurídico. Urge alteração ao regime jurídico da luta contra a roupagem, preenchendo o vazio que existe relativamente ao desporto que envolve animais. Não é menos verdade que a mesma alteração deve ser feita de forma a antecipar as exigências que vão ser impostas, de certeza, pelo novo Código Mundial Antidopagem. Do mesmo modo, é nossa obrigação criar condições sem inúteis ambiguidades, capazes de dar resposta às dúvidas e inquietações dos nossos atletas sobre quais os medicamentos que devem ou não tomar. Neste sentido, a ONAD-CV, na celebração do sétimo aniversário, lançou a plataforma online Sabidreto em parceria com a Eris, desenvolvida com o objetivo de fornecer aos atletas e outros intervenientes desportivos acesso rápido e fácil à informação sobre a legalidade de medicamentos em Cabo Verde. A plataforma funciona através do site da própria ONAD-CV. Depois do cadastro inicial, o utilizador deve ter acesso à lista dos medicamentos permitidos ou proibidos antes e durante a competição e comercializados em Cabo Verde. Além disso, os dados conseguidos através do Sabidreto vão ser usados como base estatística para a elaboração de estudos e projetos em resposta aos anseios reais dos atletas.